Rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola? E os trinca? Já estão cantando? Beleza! Eu sou o JH Pássaro de Fibra Origens e hoje eu vou trazer seis dicas, seis comandos que você vai usar com o seu trinca-ferro. E como você vai conseguir deixar ele do seu jeito? Qual a mexida que eu vou fazer para conseguir isso? Então, pessoal, basicamente você tem um mansarrão na sua casa, vamos dizer que ele já está aí 90% manso e você está querendo aproveitar um pouco mais, você está querendo explorar um pouco mais desse pássaro e você não está conseguindo. Geralmente, pessoal, está dentro da ordem de comando que você dá para o pássaro. Se você acostuma o pássaro de um jeito, pode ter certeza que depois que ele pegou aquele processo ali, ele não esquece mais. Então, é aquele caso do trinca-ferro que mordeu a anilha porque viu outro mordendo. Acontece. É aquele trinca-ferro que arranca as vasilhas por nervoso de estar num local de muito estresse. Então, eu vou passar seis dicas para vocês aqui, para você possibilitar o seu pássaro de ter essa qualidade que ele tem. Primeira dica. Quando você for servir frutas e verduras para o seu trinca-ferro, coma perto dele primeiro. Segunda dica. Nunca enche a gaiola de frutas. Quando você enche a gaiola de frutas, você deixa o seu pássaro acomodado. Ele vai comer umas e não vai comer outras. Terceira dica. É importante o seu mansarrão não comer uma fruta completa, mas sim pedaços pequenos que você vai servindo a ele para que ele possa entender que você é quem leva a comida para ele. O grande erro do manejo, para você conseguir impor essa ordem no seu pássaro, é a questão de a gente não ser constante. Eu faço o manejo hoje, mas amanhã eu já faço de outro jeito. Quando eu estou comendo uma fruta, quando eu estou chupando uma manga, chupando uma laranja, eu tenho mania de cortar um pedação e colocar lá dentro para ele. Está errado. O que você vai fazer? Você vai chupar essa fruta perto dele, você vai chupar aquela manga perto dele e perto dele você vai cortar os pequenos pedaços e vai servindo para ele. Enquanto você chupa a manga, a gaiola está no seu lado direito ou do lado esquerdo, é importante nunca estar de frente, mas sim lateral. Vou posicionar a minha gaiola aqui do lado direito, vou chupar a minha manga, vou conversar com ele e vou botar pequenos pedaços de manga ali na tala da gaiola, porque eu quero que o meu pássaro, ele aprenda esse comando. Nesse terceiro comando, é muito importante o pássaro me conhecer. E como que eu faço isso? Eu faço a ligação entre a fruta e eu. Eu estou ligado àquela alimentação. Quarta dica, é importante o seu trinca-ferro saber duas coisas. Quando você coloca a água no bebedor nova, ele vai lá beber. Tem trinca-ferro que fica esperando. Se o seu trinca-ferro é aquele tipo de trinca-ferro que fica esperando, você pode ter certeza que ele não está obedecendo um dos mais simples comandos, que é te reconhecer. Outra coisa é quando você coloca a banheira e ele de imediato não pula. Ele fica cismado. É normal o trinca-ferro ir lá molhar a cabeça, molhar o peito, provar a água, beber, isso tudo é normal. É uma coisa que faz parte. Mas se você colocou a água do bebedouro, botou a água da banheira e ele não foi, você está perdendo para uma das maiores razões que tem, que é o pássaro não reconhecer você como comando. Ele não reconheceu você como aquele que mexe com ele e que faz o manejo. Isso é uma coisa que acontece e a gente não pode perder o comando do pássaro. Se a gente botou a banheira, eles têm que saber que aquilo é uma banheira, que eu estou levando a mão lá dentro para colocar aquela banheira para tomar banho e também não se bater porque ele pode se machucar. Quinta dica para você. Sempre que seu pássaro for dormir, deixe ele dormir encapado. Não importa o calor, não importa o frio, não importa nada. Deixe ele dormir encapado. Isso vai facilitar o seu pássaro a ter mais energia, uma boa noite de sono. E também quando você puxa a capa, a primeira pessoa que ele vê é você. É por isso que não dá muito certo você deixar o trincafelo na casa do pai, na casa do primo, na casa de fulano, porque ele estava acostumado a ver você. Tirava a capa, ele via você. Agora, ele foi para a casa do seu primo, para a casa do seu pai, para a casa do seu irmão, para a casa do seu colega. Vai ficar muito complicado ele associar o comando. Você está entendendo? É por isso que tem amigos que quando vai buscar o trincafelo na casa de outro amigo, o que acontece? O pássaro não esquenta. Ele não se favorece a ponto dele estar pronto, porque está faltando aquela voz de comando. Aquela voz que gritava. Aquela voz que conversava com ele. Está faltando aquela intimidade. Eu estava aqui comendo uma fruta e estava dando para ele aos pedaços. Não estava servindo uma fruta inteira. Sexto comando que você não pode perder do seu trincafelo. Sexta dica que eu tenho que passar para você é compreenda que o pássaro tem que ganhar confiança. A partir do momento que ele tem sua confiança e você ganha a confiança dele, você vai ver que fica muito mais fácil. Quando você estiver descascando um legume, até mesmo chupando uma fruta, ele vai emitir alguns sons para você, como se ele quisesse se comunicar com você, pedindo a você que coloque um pedaço daquela fruta que você está comendo. É importante, muitas vezes, você cevar o passarinho. Entendeu? Vai acontecer melhor esse manejo sempre pela manhã. e isso dá uma qualidade mais força para o seu comando. Bom, são os meus seis comandos para o trincaferro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Rápido, curto, eficiente e pronto para poder te ajudar. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, aciona o sininho de notificações. Eu sou o JH Pássaro de Fibro Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Bom almoço para vocês e que Deus abençoe todos. Tchau.